Povo, que leves no rio, que talhas com o teu machado as tábuas do meu caixa. Povo, que leves no rio, que talhas com o teu machado as tábuas do meu caixa. Pode haver quem defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Pode haver quem defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconda o bairro de mão animar. Pode haver quem te defenda, quem te compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Pode haver quem te defenda, quem te compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Obrigado.